Fala pessoal, beleza? Aqui é a Vinicius Samba e vamos continuar com o nível My Cry. Já me lembro daquela intro. Bom, primeiramente, esse nível aqui ele é um tanto rápido, tá? Essa missão, que você pode acabar ela em um minuto. Mas como é Vinicius Samba vai durar a meia hora, né rapaz? Mas sem zoar, mas tem duas maneiras de passar. A maneira devagar, que você vai tranquilão no jogo, né? Explora e tal. Tem maneira rápida, speedrun, ok? Sempre tem as duas maneiras, né Vinicius? Se tu quiser tu vai lento, se tu quiser tu vai rápido. A diferença que se você conseguir ir rápido e conseguir o rank S aqui, que não é muito difícil, isso é bem facinho. Qualquer um consegue rank S e você conseguir ali, concretizar um, vamos dizer, detalhes ali, não é detalhes que se fala, é requisitos, vamos dizer assim. Você consegue aí um bom, bom, um bom número de sangue ou de órgãos, como você queira dizer. Vai ser bem interessante, tá? Então, primeiramente eu vou mostrar uma maneira tranquila, daí na segunda eu vou porque eu quero ir atrás desses órgãos e pra você que tá acompanhando aí o detonado, é muito importante você pegar esses órgãos, porque, cara, é uma coxinha boa e não é difícil de conseguir, vamos ver. Beleza? Então a missão 5, guia da alma, chegue no seu destino antes que a alma melancólica se desvaneça. Esse é o nome, ok? Então aqui, já que eu morro bastante, eu devia comprar a Orbe Amarela, né? Mas foda-se. Ah, quando você compra a Orbe Amarela pela primeira vez, ela é esse preço, mas nas outras ela tem um preço maior. Incrível, né? Incrível. Bom, comprei esse vai e volta e não gostei, cara. Nossa, eu achei que ele era bom, eu não curti. O ferrão nível 2, eu sei que é bom. O passeio aéreo também, mas não tem nada, né, cara? Que eu tô, né? Esse passeio aéreo aí, que é o Double Jump, cara. Eu vou falar um pouquinho, acho que no final do vídeo eu falo alguma coisa sobre ele pra vocês aí, porque a gente vai conseguir esse sangue, né? Então, nossa primeira tentativa aqui vai ser falha, tá? Aí está a alma, porque não vai ser a verdadeira, é só pra mostrar mesmo essa área. Conseguimos aí a alma e essa, essa alma, ah não, não vem não, cara. Ela tem o tempo, porque essa alma aqui, ó, melancólica, ela tá, ela tá ativa, mas ela tem o tempo, como você vai ver ali em cima, ó. Então, como eu tô indo no modo lento, não tem problema esse tempo acabar, tá? Não é, não dá game over, nem nada do tipo. Ah, tá bom. Ô Sombra, vem cá. Vamos na manhã então, Sombra, vem, ataca aquele... Isso. Ué, tá porra. Ah, é verdade. Nossa, agora que eu me lembrei disso. Nossa, o bicho morreu na hora, tá ligado? Esse é o ponto crítico aí, quando você pula na lança dele, você acaba acertando o orb dele, e não o corpo normal dele. É bem, né? Bem WTF. A gente matou o bicho sem se transformar, cara. Quanto tem esse, né? Esse ponto fraco do inimigo é outra coisa, né? Bom, essa aqui é a área onde a gente enfrentou o demônio lá, né? Que ele acabou fugindo perante minha força do pedante. E não tem nada de mais aqui, né? Mas a gente vai tá circulando pela área que ele... Que a gente tá enfrentando ele. Então... Tem essa areazinha. E, e, e... Tem aqui o buraco onde é o nosso objetivo e vai ter o seguinte, ó. Se você for pular, você vai ver que tem um orb azul ali, né? Que deve ser um fragmento do orb azul, só que você não consegue pegar ele, ó. Deixa eu ver. Eu tô com o negócio do demônio ativado, pra minha sorte. Então, o que que tu vai fazer aqui, ó? Tu vai... Tem que dar um pulo ali pra esquerda e esse buraco vai ter que ser bom, tá? Porque tu vai ter que pular bem na esquerda. Não é tão difícil, né? Só tu pular aqui na esquerda. Eu falei que não é difícil, se eu não conseguir. Que beleza, né? Mas se você não conseguir, você tem que dar toda a sua fucking volta. Você tem duas maneiras de subir ali. Ou é na forma... Na forma demoníaca e voando, ou é normal. Você tem que ser normal, que pra pegar esse fragmento tem que ser na forma demoníaca. Nossa, não tô conseguindo não, cara. Meu Deus. É fácil, mas quando eu começo a gravar, a zica começa, cara. Não tem jeito. Vamos lá. Tem que pular mais pro lado. Eu tô pulando muito pra parede. Nossa! E ó, está acabando o time. Por isso que eu tô enrolando aqui pra acabar o tempo. Brinks. E acabou. E o poder da alma melancólica esgotou. E agora começa a missão 5. Guia da alma, tentar novamente. Recarregue a energia da alma melancólica e tente novamente. É tipo, você falhou a missão, mas você pode concluí-la ainda, né? Porque quando a gente pegou essa esfera aí, ela tava cheia, né? Então a gente tem que reencher aí de novo. Se a gente não chegar no local a tempo. Nossa, pulei muito antes. Obrigado, jogo, por cancelar. E aí? Caralho, mano. Não tá dando, cara. É tão fácil. Não sei o que tá acontecendo. Sinceramente, assim, ó. Não, mano. Eu sempre dou esse pulo de primeira. Mas não sei. O que que ocorre? Aê! Nossa, consegui. E aqui a gente pega uma bolsa de sangue que caiu alguma coisa ali. Aqui a gente pega também o intocável, o escudo que envolve o corpo protegendo de ataques por um certo tempo. Aquele que tem pra comprar, né? Beleza? E daqui você vai pegar aquele orb azul, dando uma forma demônio, ó. E você se transformando nele e indo até ali, ó. E você pega o fragmento de orb azul. Compreenderam a parada? É assim que se pega. Esse é o único jeito. Cara, pelo que eu sei, é porque nem o double jump... Nosso pau, o double jump... É que não dá pra te dar um wall jump e um double jump. Ou é um ou é outro, pelo que eu não lembro. Mas... Não sei. Agora eu posso falar merda, mas acho que nem o double jump resolve. Né? Beleza? Nessa área só tem essa porta mesmo, acredito eu. Que liberou pra nós entrar, que nada mais é da porta que a gente veio para lutar, né? Lutar. E lembre que nesse... Aqui, ó. O emblema do sol está gravado. Tem algo escrito... O brilho da luz guiará e te queimar. Somente aqueles que suportam a luz podem aprovar um novo caminho. Beleza. Então... É isso? Vamos entrar na porta aqui. A gente vai lá recarregar essa fura. Deixa os inimigos aí. Eles vão nos atacar, né? Obviamente. Não. Vocês não tem o que fazer não, porra. Queira abraço. Ó, ia me acertar. Ah, fui-se. Não, é por aqui não. Ué. Acho que eu peguei o caminho errado aí, gente. Viu? Viu que eu não falei que eu... Eu faço um nível de um minuto. Se tornar... Não, 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 não. Não era isso que eu queria. Se tornar... Mais tempo. Opa! Que lembra, sai aqui. Que você vai estar carregando aí essa esfera. É obrigado? Não. Porque se ela já está carregada, por isso que a fase pode durar até um minuto. Porque você pode acabar passando ela tranquilamente assim. Ela recarregou agora. Agora é só ir em nosso objetivo. Só que o Sombra vai estar aí de novo para nos impedir, né? Nossa, Sombra. Não, não, não. Ataque não, bicho puro. Desce aqui, Sombra. Vamos, Sombra. Ah, desceu, é. Ai. Caralho, Sombra. Será que é isso? Uh. Dei uma provocada. Não sei se é que já notou, mas... Calma aí, Sombra. Ó. Vem, vem. Opa. Vamos, Fih. Ó lá. Deu certo. Não, não. Calma aí, na Brics. Nossa, me pegou e chocou. Não adianta, cara. O que eu faço ele me pega. E leek. Mas ele não me mata. Senão aparece a cena da Morten, né? Se ele me mata. Nem é a minha tentativa, né? Nossa, ele dá, ele dá muito orbe, cara. Vale a pena enfrentar ele pra caralho duas vezes, né? Daí você só desce. E põe aqui. Estacionada por imenso poder. E você põe a alma melancólica aqui. Posso botar ela diretamente? Pode. É por isso que tu pode passar essa fase em um minuto. Ó, a gente passou em oito minutos. Conseguimos quantos orbes? Meio. Eita. Calma lá. Segura aí, Jokes. Dá uma segurada, hein? Como que eu consegui meia, meia, meia orbes, cara? Dá uma segurada, hein? E o nosso... E a gente conseguiu o rank S, cara. E a gente só não conseguiu... A gente conseguiu o bônus rank do rank S, mas não conseguimos aí, vamos dizer, a gratificação por causa do tempo. Então, mesmo tendo o rank S, tem esse prêmio aí, velho. Eu sei desse nível, cara. Dos outros, se tem isso, eu não sei. Mesmo conseguindo o rank S, a gente não conseguiu a parada. Beleza. E nada mais, nada é que... Vocês vão ver o número. Eu ia spoiler o número agora, mas... Deixa que... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos sair agora. Não é fácil, porque a gente tem que pegar os consumíveis. Por quê? Qual é os requisitos para conseguir essa recompensa, velho? Bom, o requisito é você conseguir pelo menos 100 orbes ou sangue e passar a fase em menos de 2 minutos ou até no máximo 2 minutos e meio. Porque eu passei de 2 minutos e deu certo, tá ligado? Beleza? Aí eu falei que na fase anterior, foi na missão anterior, não é fase, né? Porque tudo é uma sequência, só que tem missão. Que não dava para salvar, mas se tu apertar select, tu pode salvar. E essa é a coisa que eu explicava, mas não tinha me tocado, que dá para salvar no meio. Mas eu deixo isso aí para... Eu já falo sobre isso na real, né? Beleza, a alma está aí, só que a gente tem que matar esse corno. Vamos ver se eles conseguem acessar o ponto fraco dele. Vai, vai, tem que ser rápido. Tu viu que tu tem 3 minutos, né? Então tenta chegar até no máximo 1 minuto. Senão o tempo não é bom. Vai, meu Deus. Nossa. Beleza. Boa, boa. Foge, Berk. Ah, tá, né, cara? Como? Lixo. A gente tem 50 segundos, caralho. Bora, 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 bora. Nossa, não vai dar tempo. Mas tu pode passar um pouquinho do tempo, cara. Às vezes dá certo. Então a gente pegou essas orbs do... Do sombra. Deu... Eu acho que dá umas 50, entre 50 e 60 as orbs da sombra. Vamos lá. Não erra esse pulo pelo amor de Deus. Nice. Ó, e aqui dá 100 orbs já. Pega o intocável, que é o into que a gente quer, né? Já se transforma e... Vai... Pegar nosso fragmento. Já. Não, cara. Só desativa essa merda. Era isso que eu queria, né? Ó, tamo com 1 minuto e 20. Tamo com o tempo de sobra pra caralho, cara. Daí tu só desce, ó. E... Aquele abraço. É isso. 1 minuto. É... Será que foi 1 minuto? Não, 1 minuto não foi, né? Certo. 2 minuto e 16 minuto. Falhou. Será? Vamos ver se a gente ganha. Ó, pegamos 400 orbs e... Pegando 100, tá bom. Vamos ver se eu vou ganhar a recompensa. Bônus especial! 2 mil! Caçador de demônio é nível... Cara, a gente pegou rank S com 8 minuto de nível, tá ligado? Não tem sentido. O cara passa esse nível muito fácil. Não tem como você não conseguir o rank S. Pela primeira vez você vai conseguir. E pela última, né? Eu acho. Então a gente conseguiu 2 mil e 800 aí. Chegou... Passando os 4 mil. Nossa! É, o nível é curto. Mas vamos pra próxima missão, cara. Vamos fazer mais uma que a próxima missão também, né? Não é tão longa assim. Eu devia ter salvado, né? Eu vou salvar no meio aqui pra ver como é que é. Missão 6, demônio dos canais. O primeiro nível é muito curto, apesar de eu ter conseguido alongá-lo. Mas, né? Vamos fazer o segundo aí. Pra não deixar vocês com vontade, né? Derrote o demônio guardião e obtenha o guia iluminado. Pra derrotar esse demônio, eu... Assim, ó. Eu dou a dica de você conseguir o passeio aéreo. Não, mas peraí. Isso aí é o double jump. Não... eagle jump. Como você quer chamar, não... Ele só vai pular no ar. Cara, o problema é que quando você dá esse double jump no ar e você acerta aquela espalada pra baixo, tem um acerto crítico. E acaba tirando mais dano. É bem interessante isso. O ferrão nível 13 também é muito bom. Não compra esse vai e volta. Um inútil, velho. Nossa. Esse aqui eu não sei direito, velho. Eu tô com medo de comprar. Porque esse eu sabia que era importante em algumas áreas. Beleza. Eu vou comprar isso aqui, tá? Se quiser comprar algum consumível aí também é uma boa. Então eu deveria comprar vidas, né? Mas... Gente, tem até um intocável, cara. Homem. De repente o jogo nos dá vidas, espero. Não lembro se tem vidas no meio dos caminhos. E bora nessa missão. Ah... Já vamos pra cá. Dá uma olhadinha aqui na parede. Eita porra! Mais um fragmento de árvore azul. É... Cara, na primeira missão a gente pegou 5 fragmentos. Era... Não sei se era 5. Não era 5. A gente completou o árvore azul e tinha mais um pedaço. Agora nessas missão bosta aqui. Mais a frente no jogo, a gente tá pegando 1 por... Por nível? Pelo amor de Deus, né? Tamo num esgoto, hein? Esgotão do caralho. Essa água suja aí. Limpa ela não está, eu acho, né? A gente tá no esgoto, né? O teu saneamento básico pode ser um mito. Pegamos uma chave enferrujada. Eita porra! Olha os insetos aí. Nossa, inseto demônio. Olho vermelho do caralho, mano. Pode vir. Nossa! Sai pulando aqui, desviando. Olha lá! Um inseto montou no outro inseto. Que que é isso, cara? Vocês estão achando que estão aonde, irmão? Eles vão largando os verme aí, ó. Cuidado que esses verme te tiram... Não bastante dano, mas cheira um dano chato. Tá achando que o inseto é cavalo, caralho? Caralho! Ah! Me pegou com esse inseto. Ó! Quando ele cair de cabeça para baixo assim, ó. Tu acerta aquele ataque que eu falei, né? Esse ataque aqui, ó. Nossa! Errei. Agora! Boa! Que ele morre! Sai o que vocês tiveram, meu caralho! Meu Deus! Pula! Arigato! Toma ali! Nice! Eu achei até que fácil os insetos nem me tiraram dano direito. Ah! O Double Jump é você só pular duas vezes aí no ar, ó. Como eu falei, vamos ver se o All Jump funciona. Ó! O All Jump não dá para combinar com o Double Jump. Então... Né? Como eu falei, esse Double Jump, ele te ajuda bastante nessas situações também, né? De pegar itens e tal, que é muito no ar. Mas não é impossível sem ele, né? Opa! Ah! Acerta! Ah, eu matei ele. Tá. Mas eu acho mais útil esse Double Jump por causa do dano, cara. E enfrentar inimigos. O des... O... A esquiva ativa do Double Jump é melhor do que só um pulo, né? Tu dá um pulo, o bitch vai te acertar, tu já dá outro, tá ligado? Então a esquiva ativa é muito boa. Cadê o resto? Tem mais... Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo mais. Eu quero exterminar todos. Opa! E morreu. Esse é fácil de matar. Vida. Opa! E um... Sei lá, uma estatueta... Circulando com o vermelho, que nos dá nada menos, nada mais do que... Sangue! Fincada! É... Sei lá quantos Orbs nos deu isso. Sei lá quantos Orbs nos deu isso. É... Beleza. Interessante, né? Deveras interessante. Vamos no esgoto. Vamos no esgoto. Muito louco. Ah, vamos salvar aqui no meio. Quero ver o que acontece. Se eu puder salvar no meio... Eu acho que você salva, você sai na última porta que você entrou. Aí. Isso aqui que eu falei, que lá na som... Eu terminei de falar, não lembro agora. Lá na sombra, se você pegar e salvar antes de entrar na porta, lá no local, parece que o jogo reconhece que você morreu lá. E mesmo você puxando o save um pouco antes de ir lá e morrer, você... Eles não vão aparecer mais nesse save no meio do jogo. O save na... No início da missão dá certo, mas né? No meio, parece que não dá. Eu não tenho certeza. Por que eu nem sabia nesse save no meio também? Eu save salvo quando eu termino a missão, né? Tem algo estranho no ar, hein? O que que temos aqui? Luzes. Orbes verdes. Ah, agora é sangue verde, Vinicius. Não, não. Calma. Aí... Podemos dizer que é cura. Não é sangue verde. É cura. Opa. Parar dessa aí, mano. Eita porra. Chegou o capeta. Ih, com o tesourão também. Ih, rapaz. Ó. Nossa, ele cri... Já vai... Já... Opa. Já pula aí. Pra esse bicho que é bom isso, ó. Tu dá o double jump e dá o teu crítico aí, cara. Só que tem que acertar, né? Toma. Nossa. Ele já tá mal já. Aqui, ó. Opa. Ele veio e tu esquivou. Ah, eu não consegui. Ó o double jump, ó. Ó o double jump, ó. E vai atirando nele. Não precisa de doze aqui, tá? Double jump. Olha isso, cara. Tô dando crítico na hora, irmão. Esquivou? Boa. Ó, ele veio dali e esquivou. Esquivei cedo demais. Nossa, que isso? Cal... Calmo. 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 Meu Deus. Ele... Ele tá defendendo esse corno. Não. Nossa. Morre. Não, não morreu. Que isso? Achei que ele tinha morrido, cara. Vem. 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 Aquele abraço. Uh. Foi tenso aí, meu irmão. Nossa. Ó a caveirinha dele ali. Tá atirando, cara. Da hora a luta. Eu gostei. E? Guia iluminado. Uma chave que brilha intensamente. Ela lentamente drena os poderes daquele que a possui. Tamo ferrado. Mais uma missão curta, como eu falei. Tranquilo. Sete minutos. Órbis 297. Rank B. Pela primeira vez pegamos um B. Eu acho que... Eu não sei se é aqui... Não. Aqui foi o nosso tempo que é ruim, eu acho. Eu acho que tem conseguido um pouco mais... O Rank S é assim. Você tem que conseguir um certo número de Orbs. E passar a fase rápido. Ah, só vou passar a fase rápido. Às vezes não adianta. Tem que pegar um número certo de Orbs. Para conseguir o Rank S às vezes. Né? Às vezes. Ou quase assim. Mas eu acho que eu peguei bastante Orbs até, né? Beleza. Aquele 2k lá, vixi, foram bastante mesmo, né? Que loucura. E é isso aí, cara. Concluímos uma missão aí do... Do Caveira Tesoura Man. Nossa próxima missão é a missão número 6. Né? 7, né? No caso que eu fiz duas. E por que que eu fui ler aquele sol de novo? Foi por causa dessa missão. Beleza? Então é isso aí. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Mostrando ainda duas formas de passar a missão 5. De uma forma que você ganha uma boa recompensa. E você pode aí estar habilitando algumas habilidades que você quiser. Como eu falei, essa recompensa lá é tranquilo de fazer. Mas eu não sei se tem em outras missões. De repente até pode ter, tá? Eu só não sei mesmo, né? Porque... É... Eu sei mais daquele porque é fácil de concluir, né? Porque tu pode passar a fase rápido. O Rank S é tranquilo de pegar. E tem essa recompensa que você acaba descobrindo que tem no meio ali. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado e assistido até aqui. Nos vemos na continuação de Devil May Cry. Um abraço a todos. Falou e a nós. Av 분들은 ados Hugo com a zostação danada na página 242. 2 podemos... Ahhhh.